Podemos começar Era no tempo dos tamarindos Meu pai sempre me acordava pela manhã E ia cantando para o quintal enquanto fazia a barba De abaixo do caramanchão da burranvilha Cor de violeta Era no tempo dos tamarindos 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 Zenzane e Aladinha entrando na cancela A cabeça a quinda carregadinha de fruta Sempre cumprimentava a minha mãe Sempre cumprimentava a minha mãe Se a peredona minha mãe respondia olá Ela agachava no chão destapava a quinda Sob as folhas frescas de mamoeiro Mostrava papaias e pitangas saborosas Às vezes Às vezes trazia fruta, pinha e sap, sap Era sempre o mesmo diálogo Minha mãe xinga a mim Sem zane e ala do chão Sobria mostrar a voz dentes dele afim E respondia-mei assim Senhora Era no tempo dos tamarindos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri